Diego é um personagem que eu já sei tem quase três anos, né, dessa história, e antes de pandemia, antes de tudo isso. E aí com pandemia, a novela também sofreu uma série de alterações, todas elas eu acredito que pro bem, pro positivo, e por a gente ter tido um retorno tão rápido e positivo do público, isso só me confirma de que tudo que aconteceu tinha que acontecer. Mas o Diego é o personagem que eu mais me preparei pra fazer a minha vida inteira, porque foram três anos de pesquisa, né, de formiguinha mesmo, porque a gente teve esse tempo, todo o elenco eu sinto que também tá nessa sintonia, todos os personagens, as personagens foram criadas com bases sólidas, porque a gente teve tempo pra construir isso. Quando se constrói uma base sólida, você fica livre pra dançar, livre pra improvisar, e aí isso tá acontecendo com todo mundo. Eu tenho me sentindo muito forte pra interpretar o Diego, por essa base sólida que a gente criou. E eu tenho me sentindo muito forte ainda por contar uma história que eu tenho certeza que muita gente se identifica. E por isso eu acho que tem uma empatia do público muito grande com o Diego, porque, meu Deus, nós somos brasileiros, a gente liga a TV e a gente vê uma porção de coisas que, quando a gente vai olhar pra história do Diego, a gente fala, cara, isso acontece. E não é uma vez por mês, é todo dia. Você liga um jornal de manhã, às seis e meia, tem uma mãe que perdeu um filho, ou tem um filho que perdeu uma mãe, seja pro tráfico, seja por doença, seja porque não teve material no hospital público, sabe? Então, eu, a pandemia inteira que eu via uma notícia sobre isso, que eu ligava o jornal, eu tava pensando na cena, eu tava pensando no Diego, pensando na família dele, Diego vírgula um brasileiro, porque é exatamente isso, acontece tudo que acontece com ele, ele não desiste, ele não vai desistir da família dele, ele vai atrás com todas as forças. E é isso, a gente se pergunta, né, meu Deus, como que eu tô, como que a gente tá vivo aqui depois da pandemia? A gente tá vivo aqui depois da pandemia, né? E é isso que acontece, só a gente sabe o que a gente passou, cada um, cada um, não tem jeito. Isso acontece com o Diego, esse cara vai sofrer muito, e ele vai criar uma coisa dentro dele que é, eu vou pegar um prêmio pela minha dor, eu vou atrás, vai ter gente que vai sentir o que eu senti, e ele vai, e tem um conflito interno muito grande ali, porque a essência dele é boa, a essência dele foi criada no amor, né? Então toda hora ele pensa, meu Deus, minha mãe não ia gostar nada de saber como que eu tô agindo a partir de agora. Mas tudo isso que ele faz é porque ele quer ir atrás da família dele, e é porque ele ama a família dele, ele vai atrás, com conflitos internos gigantescos, mas ele mantém o foco dele. Diego, Diego merece, meu amor, eu quero que Diego ame, Diego tem que ter uma coisa boa na vida dele, meu Deus do céu, mas ele vai ter, ele vai ter, ele vai atrás, e vai ser uma surpresa pro público, é isso que eu posso deixar. Cortar o cabelo lá não tava no texto, mas aí o Guilherme Azevedo, o diretor, na hora ele falou, ó, eu vou pegar isso em cena, eu falei, vai pegar, e é uma vez só que a gente tem pra fazer, porque uma vez cortado é aquilo ali. A gente, na verdade, no ar foi editado, né, mas tem todo, eu fiquei sentado ali, ele fazendo, a câmera vindo e tal, mas foi tudo ali na hora, naquela emoção, naquele momento, com uma equipe que tava muito concentrada. Eu tô me sentindo em casa porque é uma equipe que eu já trabalhei, é a terceira trabalho que eu faço com eles, os, digo, câmeras, diretores, figurino, enfim, todo mundo, todo mundo tem uma, tem uma, um carinho muito grande um pelo outro, então eu acredito que isso fica muito mais fácil pra fazer essas cenas densas, com profundidade. É, quando a gente faz o que a gente ama, com paixão, com vontade de fazer, com curiosidade o tempo inteiro, porque eu acho que o sentimento de curiosidade a gente tem que ter em todos os momentos da vida, né, é isso que faz a gente ir pra frente. É, e eu tenho um retorno do público, isso só confirma mesmo de que esse é o caminho, de ir pra frente, de querer fazer, de ir atrás, de buscar, até não vai aparecer muito, eu tô com um corte aqui hoje, eu improvisei, fui dar uma porrada na mesa de vida, a mesa quebrou na minha mão, eu não tava nada no texto, sangrou, não sei o que, foi enfermaria, todo mundo cuidou muito bem de mim, mas, a gente tá com vontade de fazer, entendeu, a gente tá com sangue no olho pra contar uma história pro público, uma história que muita gente esperava já, de um autor que dispensa comentários, de um monstro que só ajuda a gente no texto, com um elenco que poderia ter sido escalado de maneira melhor, e eu acho que isso tudo transparece pra, é, pra quem tá assistindo, isso passa da lente da câmera, essa emoção, pra quem tá assistindo, eu acredito que o público entende isso.